Oi gente, tudo bem? Mostrar pra vocês então uma compra que eu fiz de coisas da Carters. Eu compro com a Jana, da Jana Importados Baby. Eu vi no Facebook, há muito tempo atrás eu vi no YouTube de uma mãe, e aí eu peguei a indicação e eu comecei a comprar dela, porque não é sempre que eu tenho amigos que vão para os Estados Unidos e que podem colocar roupas na mala, né? Então, às vezes eu prefiro encomendar com ela para não incomodar as pessoas quando não é uma pessoa de muita intimidade minha que eu possa pedir encomendas. Então, nesse caso eu encomendei algumas peças com ela, você escolhe direto no site da Carters e ela faz a compra para você. E se as peças estiverem na promoção, você vai pagar o valor da promoção. Então, óbvio que existe a comissão da Janaína, porque ela não vende de graça, né gente? Mas, de qualquer forma, ainda assim fica mais vantajoso, muito mais vantajoso do que comprar aqui no Brasil. Então, sem mais enrolação, vou mostrar para vocês as peças que eu comprei com ela, porque, inclusive, eu já vou aqui lavar e botar em uso os bores. Então, vamos lá. Comprei dois macacões. Eu não achei ainda os de fleece, que eu vou comprar para a Isa usar no inverno, nos próximos invernos, porque esse macacão da Carters é incrível, a melhor coisa para dormir. Eu comprei dois de algodão mesmo, para a meia estação, tamanho 3. Ó, tamanho 3. Com o pezinho, tá? A Isa gosta bastante também desses macacões. Ela fica super bem, ela não incomoda com o pezinho nem nada. Então, comprei esse e comprei esse. Eu não vou lembrar os preços, meninas, porque, na verdade, eu fiz em duas etapas as compras e depois esperamos para ela mandar tudo junto. Então, os preços já mudaram. É só vocês entrarem no site da Carters, o preço que eu paguei é o preço que estava no site da Carters, né? Na época, eu peguei algumas promoções aqui, tipo esses daqui. Eu peguei promoção e tal, os bores também, mais a comissão da Jana, tá? Então, eu peguei também esse, de Flamingo, também de pezinho, ó. Também tamanho 3. Os dois são de algodão, como eu falei. Peguei dois jogos de bores que estavam na promoção. Um de manga curta e um de manga longa. 24 meses, porque a Isa tem bores da Carters de 12 meses que ainda servem nela. Eu uso muito bore para ela dormir, para ela não ficar com as costas descobertas, porque ela se mexe muito e ela não gosta de coberta. Então, acho que muitas crianças têm essa coisa de não gostar de coberta, de jogar coberta longe. Então, o bore ajuda muito. Então, eu comprei dois jogos 24 meses, que é grande a forma da Carters, para a Isa, tá? Então, eu tenho certeza que ainda vai servir por, pelo menos, mais uns dois anos esses bores nela. E aí, eles não deformam. Você lava, lava, lava. O bicho está lá inteirinho. Então, eu sei que são de boa qualidade. Então, o jogo de inverno veio com seis peças, que foram essas, aqui, ó, tá vendo? Então, esse, esse floral, esse também, assim, roxinho, esse outro floral, esse outro e... Esse outro. Esses foram os de manga longa. Agora, os de manga curta foram sete bores. Também estava numa promoção ótima. Então, todos eles com frase, porque, gente, eu não escolhi as frases. Era um conjunto que vinha assim e como era o que estava na promoção, então, eu peguei ele mesmo, porque bore é para usar em casa, para dormir e tal. Então, não tem problema, tá? Então, esse aqui, que é o There's Girl, a garota do papai, né? Esse aqui, que é o Super, amarelinho. Esses são os de manga curta. I woke up this adorable, que é... Eu acordei, assim, adorável, né? Lindinha, sei lá, algo assim. O Princess, né? Princesa. E... Ah, não, tem mais um ali, peraí. O Hello, I'm new here. Olá, eu sou nova aqui. E tem mais esses dois, que vieram sete, né? Star of the Family, a estrela da família. Ó, gente, tá vendo? Ele é assim e ele é uma forma grande, então, para a Isabel ainda vai servir muito. E Too Cute, que é uma super gracinha, tá? Digamos assim. Então, são esses os barizinhos que eu comprei para ela e eu já vou colocar em uso. Aí, as outras pecinhas que eu comprei, que estavam numa promoção de verão, que o site da Carters fez. Todas elas eu peguei promoção. Então, tinha coisas por 4 dólares, 5 dólares e valeu super a pena. Então, eu peguei essa camisetinha. Olha que gracinha a regatinha, gente. Tamanho 4. Daí, eu peguei tamanho 4, tá? Essa outra aqui que eu peguei para fazer conjunto com a jardineira, que eu já vou mostrar para vocês. Essa é da Oshkosh. Então, ela é assim, azul marinho. Ó, não é cinza nem preta, tá, meninas? Ela é azul marinho. É um azul bem escuro. E ela tem esse detalhe aqui do nozinho nas mangas. E eu peguei ela para combinar com essa jardineira da Oshkosh, que eu adoro as jardineiras do Oshkosh. A Isa tem uma outra, que ela está usando agora, usou no verão passado e ainda vai servir nesse. Então, essa aqui é tamanho 4. Olha que linda, gente, de coraçãozinho. E aí, ela é par com essa camiseta, tá? Eu peguei para fazer par. E ela é tamanho 4, ó. Tamanho 4. A Isa jogou todo no chão, gente. Outro conjunto que eu peguei também foi esse shortinho. Olha que gracinha, gente. Tamanho tamanho 4. Todas as peças na promoção de verão deles, tá? Que liquidou lá no site. Então, tá aqui, ó. Vem com essa blusinha. Fica muito fofinho, gente. É tipo uma batinha, olha. É muito gracinha. Tamanho 4. Aí, eu peguei esse aqui também para fazer conjuntinho. Que foi a camisetinha do sorvete. We all dream of ice cream. Todos nós sonhamos com sorvete. E eu peguei essa legging aqui. Ó, vai ficar um conjuntinho super verãozinho. Que gracinha. Peguei essa legging aqui para combinar. E peguei também outras duas legging. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá ali no chão. Peguei outras duas legging. Porque tava na promoção com preço muito bom. Então, peguei uma cinza e uma branca. São legging básicas. E valeu super a pena por causa dessa promoção. Como eu falei, a Jana, ela cobra a comissão dela. Mas ela repassa o preço que está no site. O que é bom. Porque se estiver em promoção, você consegue pegar essa promoção. Então, é isso, gente. Essas foram as peças que eu comprei. Eu vou deixar o contato da Jana aqui no... Na descrição do vídeo. Ela sempre me atendeu super bem. Eu recomendo, tá? O trabalho dela. Então, é isso, gente. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.